Olá, meu nome é Débora Taminho, sou professora de literatura e hoje iremos falar sobre o quinhentismo, escola literária situada entre 1500 e 1600 e 1. Bom, quinhentismo, gente, é o momento que as pessoas chamam de descobrimento do Brasil, de achamento do Brasil, esse termo aí é um pouco contraditório, mas enfim, não vou entrar em polêmicas, vocês precisam assistir a aula de história que vai complementar, certo? Bom, aqui essa pintura foi feita anos e anos depois, em 1900, e vai retratar como é que seria mais ou menos a chegada dos portugueses ao Brasil, percebam que tem até coqueiros, né? Esses coqueiros não existiam, tá? Coqueiro, coco, banana, várias frutas, animais foram trazidos pelos portugueses e outras nações para o Brasil, certo? A literatura quinhentista é dividida em duas partes, ela é chamada de literatura de informação e também de literatura de formação. Essas duas partezinhas aqui, ao pé da letra, dá pra gente perceber, né, o que que seria? Olha só, literatura de informação nada mais é do que informar. Então, basicamente, eram cronistas ou não cronistas que escreviam sobre como é que era o clima, como é que eram os índios, a cultura, né, o comportamento, se lá poderia ter ouro, se não teria ouro, o que que tinha lá de plantio, tudo isso. E a certidão de nascimento do Brasil é a carta pelo baixo caminho, é considerada a certidão de nascimento do Brasil, tá? Essa cartinha aqui que acho que vocês devem conhecer. Existiram também outros documentos, mas esse acabou que virou o mais famoso, certo? A literatura de formação significava, o pé da letra, formar aqueles índios. É porque eles eram vistos como seres selvagens, isso porque eles não eram cristãos, isso porque eles não acreditavam em várias coisas, né, da cultura europeia, eles eram vistos como pessoas, né, pecaminosas, que precisavam ser salvas. E, em contraponto, necessário lembrar que na Europa estava acontecendo o processo, né, da reforma luterana, que era quando, foi quando os dogmas da igreja católica, os dogmas da igreja católica foram questionados por Lutero, e, em contrapartida, a igreja católica criou o movimento da contra-reforma, que buscava, dentre outras coisas, angariar mais fiéis. Então, considerar o índio como ser selvagem e trazer a literatura catequética para poder formar esses índios, era uma maneira também de fortalecer a igreja naquele estante, certo? Então, aqui, ó, a literatura de formação vão ser os textos dos padres, em especial o padre José de Anchieta, que era extremamente didático, para poder ensinar os índios, ele criava peças teatrais que ensinavam o que era o casamento, o que era Cristo e por aí vai. Ele conseguia fazer isso de uma forma bem tranquila, bem didática, e uma outra característica importante do Anchieta era o fato de que ele construiu gramáticas e dicionários da língua tupi, então ele foi, trouxe uma importância significativa em relação à língua, né, as línguas, são várias línguas indígenas, tá? Não existe uma língua indígena só, são várias, depende da etnia, é uma língua indígena. Bom, então aqui, ó, literatura de informação e informar ao rei de Portugal, Dom Manuel, e literatura de formação significava formar aqueles índios, transformá-los em seres cristãos que agora não seriam mais selvagens. Bom, eu vou ler pra vocês e analisar trechos da carta de Ferovaz de Caminha. Nela até agora não podemos saber que haja ouro nem prata, nem nenhuma coisa de metal nem de ferro, porém a terra em si é de muitos bons ares, águas são muitas e findas em tal maneira graciosa que querendo aproveitar, dá-se a nela tudo por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar essa gente. Então, por conta do canibalismo, da poligamia e outros comportamentos, os índios eram vistos como seres que precisavam ser salvos. Um outro aspecto aqui importante é quando ele fala, não se sabe se tem ouro, se tem ferro, se tem prata, era uma maneira também da carta se destacar pro rei ficar curioso sobre essa terra, né, e tudo. E um outro trecho pra gente chamar a atenção é esse daqui, ó, em tal maneira graciosa que querendo aproveitar, dá-se a nela tudo por bem das águas que tem. Dá a ideia de que a terra seria extremamente fértil e logo, logo eles poderiam explorar de todas as formas possíveis. Acontece que o ciclo da cana-de-açúcar, por exemplo, aconteceu um século depois. Além dessa frase meio que ser falaciosa, ela dá a entender que no Brasil as coisas podem acontecer sem nenhum esforço, é só esperar que tudo vai dar tranquilamente. Então, falta protagonismo, a gente pode chamar a atenção pra essa questão, pra esse assunto. E a parte final da carta, o finalzinho mesmo, olha só. Não sei se vocês notaram, mas o Caminha aqui, ele tá pedindo um emprego para o rei de Portugal. E pedir um emprego, se aproveitando do seu cargo público, político, é nepotismo. Nepotismo é um tipo de corrupção. Então, o primeiro texto que é considerado, né, a nossa carta, a nossa certidão de nascimento, tem uma corrupção, né, gigantesca aqui. Bom, entenderam? Eu espero muito ter te ajudado. Não esqueça de dar o like e até a próxima, gente. Tchau!